Bom pessoal, bom dia. A gente tá aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, com o nosso querido Flávio, advogado, homem negro lutador dessa vida inteira, não é Flávio? E que, vocês sabem, eu vou só recapitular que sofreu uma ação racista dentro de uma franquia de pastel aqui na cidade de São Paulo, junto com sua família, e a gente tá hoje aqui, antes de iniciar um ato simbólico contra o racismo, em frente a uma das unidades dessa franquia, pra conversar um pouquinho com o Flávio, entender mais, agora do ponto de vista da mídia independente, o que realmente aconteceu, enfim. Flávio, obrigada, primeiro, pra falar com os Jornalistas Livres, você tá ao vivo na nossa página do Facebook, cara, passaram-se quantos dias daquele dia? Bom, vamos lá, aconteceu no dia 19 de outubro, hoje nós estamos no dia 14, quem é bom de matemática aí? Passaram mais de 20 dias e eu percebi que foi normalizado tudo o que aconteceu, algumas pessoas minimizam o nosso sofrimento, etc, etc, e caberia a mim, junto com os meus parceiros, nesse caso Educafro principalmente, buscarmos uma resposta rápida, exigimos uma resposta rápida, porque as defesas evasivas, as defesas que negam os fatos, que negam responsabilidade no que diz respeito ao racismo, acho que elas já não aceitam mais. Chegou a hora de fazer as pessoas se comprometerem com a mudança que todos dizem que querem que ocorra, então a mudança não tem que ocorrer só lá em Brasília, entre os poderosos, tem que ocorrer também em uma pastelaria da cidade de São Paulo, tem que ocorrer no nosso dia a dia, por onde a gente passa tem que ter mudança, e qual é a mudança hoje que o povo precisa? O povo precisa de menos racismo na sociedade, está escancarado, eu estou falando, eu vou falando, está escancarado o que está acontecendo, nós sabemos que os racistas explícitos, eles estão se manifestando cada vez mais, vamos observar o seguinte, se nós partirmos do ponto de vista da mulher negra, por exemplo, o tratamento que recebe a mulher negra hoje na cidade de São Paulo, a mulher negra na cidade de São Paulo, ela é extremamente fetichada nos espaços, é lançado sobre ela esse tipo de tratamento, ela é tratada como algo sexualíssimo, os olhares das pessoas, a forma que as pessoas tratarem, para uma mulher negra ser atendida dentro de uma loja de sapato, ela entrar na loja de sapato e a pessoa perguntar se ela quer um par de sapato, é um milagre, nós sabemos disso, sabemos que é o nosso dia a dia, e quanto mais traços identitários ela absorve, quanto mais traços identitários do ponto de vista da sociedade ela tem, mais ela é perseguida com as mínimas atitudes, as mínimas sutilezas que vão impedindo que ela fique bem nos espaços, sinta bem nos espaços. Então, se nós estamos falando do que fazem a quem está na base da sociedade, nós já vemos aí a coragem das pessoas de perseguir, maltratar aqueles que estão, vamos colocar assim, um degrau acima na base, o homem negro, que pode não estar sujeito a tantos constrangimentos, mas é visto como um perigo nos espaços. Então, assim, eu entro nos lugares, os seguranças ficam perturbados, os seguranças querem fazer alguma coisa, eu vou nos lugares comer, e o garçom tem preguiça de me servir, o garçom tem que fazer um esforço muito grande para me servir. Não sei se estou falando demais. Não, não, está tudo certo, eu só queria... Você está... O Flávio, gente, nada mais está dizendo o seguinte, que o tratamento entre pessoas não negras e negras é completamente diferente nos espaços públicos e privados, né? E a gente está falando do raciocínio estrutural dos nossos dias, infelizmente, que está muito normatizado. E agora, claro, né, óbvio, que com a perda de direitos, com essas questões fascistas e todos esses problemas não democráticos que vieram depois da eleição do Bolsonaro, principalmente, ficaram mais legitimados e mais explícitos, não é? Ah, é isso. Eu vou simplificar um pouco a minha ideia, para todo mundo me entender. Depois que o pessoal se sentiu fortalecido pela ideia do nosso presidente racista, eles desabrocharam, desabrocharam, saiu para fora essa maldade. E é uma maldade que se perpetra, que se lança na sociedade da maneira mais sutil e da maneira mais grave. E essa maldade é tão latente, tão expressa, que, por exemplo, corpos negros falando alto no espaço gera alguma intervenção política, alguma intervenção de interesse institucional. Se fôssemos todos brancos fazendo uma música, fazendo um sarau, falando sobre a beleza da cidade de São Paulo, eu duvido que essas pessoas estavam se aproximando. Eu duvido que a gente vê na Paulista manifestações e todo tipo de interação social sem ser criminalizada. Mas, como tem corpos negros aqui, é importante criminalizar, é importante dizer que acabou, que está no cadapro para ir embora mais cedo, entendeu? É aquilo, é aquela falta, aquela má vontade. Por exemplo, só um exemplo, eu sou advogado, isso aqui tem que ser dito, sou advogado. Eu sou um advogado que dificilmente as pessoas me vê passando pela porta do fórum sem questionar se eu estou lá a trabalho. Depois de um tempo, o segurança te conhece e ele te deixa em paz. Mas se é um segurança novo, ele te para e pergunta para você onde você vai. E aí você sabe que pessoas brancas de terno passam ali e você, negro de terno, parou por quê? Então, essa questão, gente, nós temos que enfrentar isso, nós temos que lutar porque são os mínimos detalhes que ficam ali machucando, magoando a gente, prejudicando a gente, atrasando a gente. Entendeu? Você vem e não pode comer, tem que ir em outro lugar, mudou sua rotina, você vai num fórum, precisa se explicar, etc., se atrasa ainda mais. É tanta coisa que acontece, a sociedade precisa abrir a mente e colocar de uma vez por todas dentro da mente que a responsabilidade racial é de todos nós. Nós temos que mudar a nossa postura com relação às raças. E considerar que as pessoas pretas, corpos pretos, são muito mais corpos pretos, são pessoas com história, são pessoas com valor, são pessoas com família, são pessoas com vontade, com sonhos, com sentimentos, é isso. Flávio, agora só para recapitular, pessoal, para quem começa a assistir agora os Jornalistas Livres, a gente está com o Flávio. Flávio, a gente está aguardando aqui uma concentração de pessoas para fazer um ato simbólico contra o racismo em frente a uma franquia de pastéis aqui na capital, aqui em São Paulo. Nós estamos no coração do centro financeiro da cidade, na Avenida Paulista. Muito dinheiro rolando por aqui, pouca educação antirracista, quase nenhuma nesse espaço. E Flávio, para quem ainda não conseguiu entender o que aconteceu, a gente falou bastante já sobre o combate ao racismo, mas sobretudo a ser antirracista, queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu aqui nessa unidade de pastel aqui na Paulista, com você e tua família. Não, tudo bem. Gente, é muito simples. Nós chegamos aqui para comer. Foi nessa unidade. Nessa unidade. Paramos aí nesse caixa onde tem essas pessoas. Estávamos eu, minha companheira Ingrid, minha irmã Joyce e minha tia Elisama. A Elisama e a minha Joyce queriam comer yakisoba. Eu e a Ingrid queríamos comer pastel. E nós fizemos pedido tudo junto, pagamos tudo junto, era tudo junto. O rapaz até chegou e emitiu uma notinha lá de yakisoba e pastel, mas aí ele foi lá no fundo, voltou e disse, Ah, não tem mais yakisoba, vão ter que trocar, vão ter que pedir pastel, todo mundo vai comer pastel. Ah, mas não, mas minha irmã, puxa moço, mas não, acabou. E quando chega e dizem, ah, só amanhã. Só tem agora amanhã. Ah, então tá bom, poxa, poxa, poxa. Pastel, pastel, pastel. Pagamos, entramos para comer, estávamos sentados ali e aí a gente comendo, todo mundo acabou se empolgando ali e comer o pastel. Já tinha passado já toda a questão, comer pastel, não tem yakisoba, até que chega um casal de pessoas brancas, assim, bem noirinhos e tal. E aí começaram a preparar o yakisoba. Aí minha irmã olhou para mim, eu olhei para trás do negócio na chapa, estava começando a esquentar já. Ia cheirar, eu ia ter que comer, sentir o cheiro, entende? Nossa, um absurdo. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Começou a discussão e tal. Aí eu falei, quer saber? Vamos documentar. E aí eu resolvi documentar na forma daquele vídeo, que as pessoas já viram, onde eu explico tudo o que aconteceu e tal. O casal, em nenhum momento, demonstrou solidariedade. Poxa, tudo bem, a vida que segue, mas falando assim, de pessoa para pessoa, porque o que a gente está pedindo aqui... Cidadania, né? No mínimo. O que a gente está pedindo aqui é de interesse comum, não é do interesse do povo negro. Interesse comum, que é tratamento. A pessoa. Então, assim, independente do que ele fosse, como ele se identificasse, eu acho que eu ia me solidarizar. Porque família, falar, opa, peraí, vamos chamar a polícia aqui. Sabe? Ia ser a testemunha do cara. Quando eu vi que eu não tinha apoio jurídico, institucional, pessoal, que a sociedade não estava do meu lado, né? Porque aquele homem representava uma parcela de sociedade, os balconistas também, eu falei, eu vou gravar e vou jogar para quem tem interesse nisso. É isso. Porque aí a gente chama a polícia, sabe o que acontece? A polícia chega, primeira coisa, vai pedir meu RG e ver se eu tenho algum BO na justiça. Eu já fiz isso. Você sabe qual é? Se você for negro e você chamar a polícia, você sabe como vai ser o tratamento. Em regra, vai ser isso. Então, eu estou falando de coisas assim, que não são de senso comum, gente. A nossa vivência é a nossa prática dia a dia. As pessoas vão lá e a polícia enrola, eu falei, vamos fazer o seguinte, não vou chamar a polícia para me sentir ainda pior. Eu vou gravar e vamos ver o que vai acontecer. Flávio, só para finalizar, o pessoal dessa rede chegou a te procurar depois, parece que teve, né? Alguém que te procurou, não sei, eu estou sonhando talvez, mas acho que é bom dizer, não é? Teve algum posicionamento, não teve, da parte dessa franquia que se intitula aqui como o melhor pastel de São Paulo, mas talvez o mais racista. Olha, vou ser sincero com você, me procurar, me mandaram um homem falar comigo. Quem que era? Um homem negro chamado Ricardo, que veio falar, irmão, irmão e tal, e nós e tal, e nós. Mas assim, um porta-voz, sem poder de decisão e sem nenhuma carta de desculpas na mão. Então, eu não estou nesse nível de desprezo, né? Não estou nesse nível de desprezo, eu acho que não. Eu queria ver o homem que maltratou a minha família, vir falar comigo e me pedir desculpa. É isso que eu quero, para começo de conversa, pedir desculpa para a minha família e para mim. Porque eu tenho família, começa por aí. E depois, uma medida institucional, como é que eu posso dizer? Institucional é com estrutura, de mudar alguma coisa na história. Bolsas de estudos, por que não? Bolsas de estudos, tem a Educafo, pode fazer parceria com a Educafo e ceder bolsas de estudos na Educafo. Você está dizendo que essa franquia, então, poderia se disponibilizar a ser antirracista, talvez. Utilizando, por exemplo, essa parceria possível com a Educafo, que sempre esteve aberta a tudo, não é? Claro. Nesse sentido, mas parece que não está rolando muito essa vontade. Olha, a gente já sabe que falar que não é racista é muito confortável e parece ser uma estratégia covarde para alguns e muito inteligente para outros. Então, eu falo que eu não sou racista e eu continuo fazendo o que eu quero. Não dá mais, tá? Não dá mais. Se o racismo é um crime e nós somos anticrime, nós temos que ser antirracistas. E o que é ser anticrime? Ser anticrime é fazer de tudo para que a prática criminosa acabe. É por isso que nós ficamos desesperados para denunciar quem está assaltando, quem está furtando. A gente fica desesperado. Tem gente que não dorme enquanto não entrega um assaltante nas mãos da polícia. Também não podemos dormir enquanto a polícia não tiver, em suas mãos, criminosos racistas. A polícia tem que mudar o rumo de ataque e parar de atacar negros e passar a defender negros atacando racistas. É isso que precisa acontecer. O Frei Davi, do Cafro, já chegou. Ele está ali, né? Está aqui. Eu não sei se você vai querer também colher uma palavrinha dele, que é o nosso parceiro aqui. Querido, eu vou deixar você conversar com o povo que está se concentrando, claro. Depois a gente vai falando mais. A gente vai mostrar outras imagens desse ato simbólico. Mas quero te agradecer muito esse esclarecimento e essa aula de ser antirracista, que muitas pessoas não negras precisam ouvir todos os dias ainda. E dizer que o Jornalistas Livres está muito solidário com tudo o que aconteceu aqui, a você e a sua família. E que a gente está pronto aí para entrar nesse embate com você a qualquer momento. Demorou. Só queria deixar a última mensagem. Gente, tem o Yuri Marçal, sabe? Ele está postando uns vídeos agora, sabe? Daquelas pessoas antirracistas, assim. Que é muito, muito, muito legal, sabe? É muito tapa na cara. É muito tapa na cara. Sabe, eu tenho aqui assim. Pede para o Yuri ficar quieto, né? Fica quieto, fica quieto. Eu sei do que você está falando, sabe? Tipo, vem cá. É eu que vou tomar conta do que você sente. Não é você que sente, sou eu. Começa por aí. E a solução vai partir de mim, tá? É assim. Então, assim. Assistam o Yuri Marçal, vê lá. Tem umas dicas. Mas assistam de fato. Eu acho que as pessoas não negras e que se dizem, né? E tal, que estão do lado e tal. Fazem combate ao racismo. Enfim, eu tenho um pouco de crítica a essa nomenclatura. Eu acho que a gente tem que ser antirracista. Então, é antirracista, não. É muito, tá, violento. Assistam o Yuri Marçal, mas assistam de verdade. Não fale que assistiu e não assistam, tá? Isso é errado. Isso é errado. Não, acho que não assiste. Não fale que leu o Silvio de Almeida se você não leu. Não fale que leu o Djamila Ribeiro se você não leu. Por favor, não fale, não fale. Leia. E não leia só eles, não, tá? Não fale que leu a Angela Davis se você não leu. Tem gente falando o contrário do que a Angela Davis fala. Então, vamos parar de mentira, gente. Isso aí. Tá bom, querido. Obrigada pela disposição. Beleza. Valeu. Valeu. Gente, a gente falou com o Flávio, né? Ele explicou toda a história. A gente vai fazer esse intervalo aqui. Logo mais a gente vai mostrar imagens do ato aqui, né? Que vai acontecer simbolicamente aqui em frente à franquia que cometeu esse ato racista contra Flávio, que é um advogado paulista, e sua família, tá? Logo mais a gente volta. Tchau. Tchau.